Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado pra vocês. Show do Planeta, você tem na app, link na descrição. Tem pergunta. Tem gente que encerrar e liberar os moleques. Pedro Saedral. Eu tô de boa. Não, é, vamos dar mais cinco horas aqui. Vamos lá, é, senão eu sou contra isso. Vamos lá, é, eu sou contra isso. Vamos roubar o público do Diguinho, isso. Liga pro Diguinho você agora, né? Ó, Pedro Saedral, Sardal, sei lá, o nome assim. Caralho, você tá lendo o cara? Mano, é um nome escroto. Aqui, ó, Sardal. É, esquisito, é com Y. É escroto. Papo irado com esse trio de dinossauros da comédia. Quando estiver no Brasil, irei ao My Fucking Comedy Club. Dinossauro é teu pai, ô seu filho da puta. Deu carteirada de gringo ainda, hein? Quando estiver no Brasil. Quando o euro subir. Carina Silveira. Quando eu estiver em São Paulo, faço questão de ir. Danilo, vem fazer show aqui no Norte também, vai lotar. Suprema Vídeos. E aí, galera, sou Alexandre de Campo Grande, Madrugoso do Sul. Vou estar em São Paulo esse mês e com certeza vou ir no My Fucking. Danilo, gostaria de ir assistir a gravação do seu programa. Me ajuda a realizar esse sonho. Só ir lá, segunda ou terça. Pagou 10 reais? Segunda ou terça no SBT. Só colar lá. Chega, bate no portão no SBT. Danilo me chamou. Tô na lista. Pega, corta esse vídeo e mostra lá. TV Iago Forte. Oi, Dani. Beijo do Cigano Iago. Ô, Cigano Iago. O Cigano Iago fez uma previsão boa aí no meu programa. Vocês têm a Vandinha aqui, ó. Você deve ver o Cigano Iago lá. Fez uma previsão muito boa, que a Itália vai ser vencedora da Copa. Essa previsão ele fez no meu programa. Essa foi no meu programa. Falei, quem vai ganhar a Copa? Ele falou, a Itália. Que maravilhoso. Pra quem não sabe, a Itália não vai à Copa, hein. Só pra deixar claro. O cara tem tipo 3 ou 4, time grande. Mas, cara, mas lembrou. A Leila botou, meteu a Itália ali que, porra, com certeza vai implacar. Não, a Itália nem vai, né? Acho que de paranormal, o mais legal, que eu nunca vou esquecer, eu entrevistei um... Tava na Band, 2013, agora é tarde na Band. Eu entrevistei um cara que ele falava com pessoas... Com o espírito das pessoas que morreram. Sabe esses paranormais que recebem a pessoa e a pessoa... Também incorporado? Ah, pode crer. Ele incorporou o Picasso. Psicografa. Não, pinta. Ele incorporou o Picasso e tinha uma tela. E ele incorporou o Picasso e começou a pintar. O Picasso, através dele, começou a pintar. A Mona Lisa. Ele começou a pintar. E eu perguntei, quem que tá agora incorporado em você, ele? Meu nome é Picasso. O Picasso espanhol? Sim. Então, eu agradeci. Falei, primeiro eu quero agradecer o Picasso. Ele poderia estar no David Letterman agora. Escolheu estar no meu programa aqui na Band. Mas uma dúvida. Isso eu sei. O Picasso era ateu. Você era ateu, não era Picasso? Sim. E ainda é? Sim. Eu falei, nossa, mas você é teimoso. Eu juro por tudo. Mas o que eu me lembro, você era ateu. Sim. E a ideia é assim. Falei, caralho. Você é deimoso, hein, velho? Você é deimoso. O que mais você precisa, Picasso? Talvez esteja no YouTube, velho. Eu não lembro o nome do médium. Mas era o médium que pintava quadro. Tá lá. Cara, que maravilhoso isso. Isso é claramente... Tipo, só pegar isso e botar no show, tá pronto. Parece que eu tô inventando, mas procurem. Mano, não precisa nem fazer a piada. É tipo, mano, uma piada que o Rick Gervais faria facilmente, né? Tchau. 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 Tchau.